Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é Mestre Spider diretamente do canal HoraVaga Porque se está com HoraVaga, está no canal certo! E bom galera, é o seguinte, hoje nós vamos fazer um vídeo especial de Pokémon Trading Card Game Por que Mestre Spider? Vamos lá lhe responder agora Cara, eu fiz um vídeo, eu participei de um vídeo no canal do estranho conteúdo Que quem é o dono lá do canal é o Felipe Cara, aí eu fiz um vídeo com ele, cara ele é muito noob velho E eu perdi pra ele Eu perdi pra ele galerinha, é o seguinte, eu disse, tá beleza, você ganhou aqui Mas aí a revanche vai ser no meu canal E nós estamos trazendo para vocês hoje a grande revanche esperada de todos os tempos, só que nunca Bom gente, é o seguinte, tá comigo o Felipe, se apresenta aí o Felipe Fala galera, quem fala é o Felipe E vamos que vamos Vamos ganhar de novo É, bom galera, é o seguinte, aqui as regras são simples Eu não pude usar meu super deck que eu tenho Que posso devastar tudo, né É, eu usei o mesmo deck que ele usou pra ninguém ter vantagem, tá E aqui vai ser a mesma coisa, nós vamos usar o mesmo deck Que eu vou mostrar pra vocês agora qual é o deck Gerenciador de baralho, deixa eu mostrar pra vocês aqui Bom, o deck que a gente usou lá é esse aqui, ó Poder Mental, beleza? Então vamos agora chamar o Felipe pra... Ó, o mano Miguel tá online Vamos chamar o Felipe agora para uma batalhinha daquelas, galerinha E eu espero demais que vocês estejam torcendo por mim Vamos lá, poder mental nele, é hora da revanche Eu sei que eu vou ganhar porque esse aqui... Porque eu sou ninja Tá bom ninja, pois vamos lá, viu ninja Aqui no Rio Grande do Norte ninja é outra coisa, viu Eita É, ninja aqui, ninja aqui é viado Não, então eu não sou mais Lembrando pessoal que ontem, segunda-feira Saiu no meu canal um vídeo de Clash of... Não, peraí Clash Royale, muito top, muito da hora Então vocês dão uma olhadinha lá Que eu tô mostrando todo o meu deck Eu também abri um clã pra o canal Hora Vaga E se vocês quiserem dar uma passadinha lá Dar um like, ajudar Está sempre bem-vindo Você criou um clã no Clash Royale Criei, cara E todo moleque aí que é meu inscrito E eu já lá... Nossa, velho Engasguei, mano Lá já está o mano Miguel E tem mais seis pessoas lá junto comigo Então o clã já tá bem legal E eu pretendo fazer um campeonato Assim também, galerinha Estamos convidando todos vocês Que tem o Pokémon Trading Card Game Eu tô querendo patrocinar um campeonato Já falei com algumas pessoas E vai ser um patrocínio do meu canal Se a gente conseguir montar aqui um campeonato Eu preciso no mínimo de oito pessoas Essas oito pessoas Pra gente participar aí De um grande campeonato E vai ser legal Vai ter prêmio no final E tal Pra gente saber quem é um campeão Se der tudo certo Todos o... De três em três meses A gente vai fazer o campeonato E por ano A gente vai fazer um grande evento aí Juntar uma galerinha Com dezesseis Ou vinte Ou cinquenta pessoas Sei lá Pra gente fazer um campeonato super Da hora Um campeonato que... Não sei se eu vou ganhar Porque eu não sei jogar Bom, é só... O cara vai... Eu posso fazer um campeonato Só de deck básico, né? Então como você só tem um deck básico Do poder mental Você pode entrar só com ele De repente aqui pra lá Você já tem juntado moedas Pra comprar um outro deck E faz com outro deck Entendeu? Aí sim Aí sim Pessoal O canal do Felipe Está na descrição do vídeo É, Felipe já tá consertado, tá? É... Está na... Está na descrição, galerinha Então não deixe de passar lá O moleque também é... Muito top É meu parceiro E tem... Me ajudado aí A gente tem se ajudado Desde o... Das eras... Glaciais E é isso aí Verdade, verdade, verdade Desde o começo, mano Tá com quantos inscritos? 500? Tô com quase 400 Boa, mano Vamos lá Vamos que vamos Vamos ajudar o moleque A chegar a 500 inscritos, galera Bom, e eu tô... Eu tô apanhando aqui Por quê? Deixa eu... Deixa eu olhar aqui O que que esses kit tem, velho Cara, esse kit é muito fraco É tipo ratatá, mano Muito inútil Ratatá é... Eu gosto do ratatá, mano Ele é fofinho Ai, fofinho Cara, ratatá Beleza, tudo bem Só que os ratatás que eu tenho Ele é muito fraco, velho Tipo, é... Tipo, o... O skit é... Tipo, não tem... Sentido É, tipo Pra que eu vou ter uma carta dessa no meu deck Se eu posso ter um... Charizard? Nossa, Charizard é... Zica Cara, eu não tenho Charizard, mano Você já viu o Mega Charizard X? Ainda não Cara, uma vez eu batalhando com um cara Apareceu um Mega Charizard X, mano Nossa, velho É muito top Pô, não veio um Pokémon bom pra mim, mano? Eu tô... Eu tô meio que sofrido aqui Mas vamos que vamos Olha os Pokémon que veio pra mim até agora Não posso nem recorrer esse Pokémon lixo Nossa Senhora Olha ali os 7 cards de cima do seu baralho Você pode revelar o Pokémon que encontrar lá Colocando em sua mão É a Grande Revanche, galera! É isso aí, Grande Revanche, Grande Revanche Aê Que fim Tô entendendo Enfim eu trouxe um pokémon bom pra minha mão Tô entendendo Eu tô esperando aqui uma pecinha de ouro Chegar aqui nas minhas mãos Como ela não chegou, chegou a pecinha de prata Então vamos equipar ele Peça de prata Ai meu Deus Pelo menos eu matei um já Tá, beleza Um pontinho pra mim Agora você vai matar ele Agora você vai trazer o bichão Agora eu morro Simples assim Você já vai chegar atacando né, você já melhorou os três dele É isso aí velho Vamos lá, eu já perdi uma cartinha Ele já pôde tirar né, então É um jogo de Nossa, que ótima carta que eu buchei Velho Cara, que bom Gente, essa revanche eu tenho que ganhar Tenho que ganhar Eu não posso ficar no meu canal Cara, eu perder pro cara É de... Eu não vou nem dizer a palavra que eu pensei aqui Mas é muito ruim Bom, ele vai vir atacando também hein Vai vir atacando também Vem e vem e vem com tudo Ah, coração 30 Ok Vai rapaz Bom, ele já veio Já me atacou Aí, veio uma pecinha de ouro aqui Isso, pra encaixar Cara, esse cara tá muito ruim Tá, vamos fazer o seguinte Vamos curar aqui o meu Pokémon Ah, droga Tá, ele vai... E vamos tirar um dano dele lá Bom, eu posso resistir dois ataques Então, tamo bem Tamo bem, tamo bem Se eu derrotar isso aqui dele Ele vai ficar bem... Bem balançado Por quê? Porque ele não tem nenhum Pokémon pronto Assim como também eu não tenho nenhum Pokémon pronto Que droga É, tem que trazer esses dois aqui mesmo Partiu Aí, boa Trouxe dois Pokémon básicos bons Tipo normal Cara, eu tô... Vou levar uma cacetada agora, mas... Mas a gente vai... Se não acontecer nenhuma imprevista A gente derrota esse Pokémon dele na próxima rodada E o jogo fica... Na vantagem pra o meu lado, galera Vamos que... Vamos Boa Tomei 50 Boa não, né? Tomei 50 É, vem... Oh, droga Não vem mais o que eu quero Beleza Vamos evoluir aí pra Kirlian Beleza E agora vamos atacar Isso Já foi Já toma, né? Droga, mano Destruímos um bom Pokémon dele E... Vamos ficar um pouco na vantagem agora Mas se bem que o meu Gollet já está muito sofrido Então sofrendo 30 de dano Eu já posso levar uma pancadinha Eita E ele já vai tirar esses 30 de dano, mano É, não vai ser... Não vai ser uma porrada legal, não Olha só Tchau Caraca, velho Caraca, velho Isso Nossa, gente Eles... A carta que eu precisava Caraca, velho O bicho tá... Tá meio bruto ali, velho Pra sim O jogo vai virar Mas vamos lá Paciência, gente Vamos jogar e acreditar que a gente pode vencer Yurge, acredite nos corações das cartas Vocês lembram disso, né? Yurge ou, pronta Pois vamos lá Lá Bom, o... Nossa, o Mew Tank dele já tá... Já tá boa, hein? Aí, velho Aí tá certo Gostei desse Pokémonzinho Bom, eu coloquei o Routude só pra fazer ali Uma espécie de escudo Enquanto eu me organizava Mas se bem que ele tem... Dois Pokémons prontos pra atacar, velho Eu vou levar uma pancadinha de leve aí Não vai ser legal Nossa Sem graça Que bom, que bom, que bom A sorte, por enquanto, está do meu lado Vamos ferir agora Ah, boa, garoto Nossa, gente Eu tô ficando com medo, hein? Eu estou ficando com medo, ó Gostando disso Não, mata não, mata não Isso Não vai matar Agora eu vou usar Uma agulha que provavelmente Eu vou me arrepender muito Mas eu vou ter que fazer essa jogada Tá, faz aí sua jogada Nossa, já tá na... No nível hard, hein? Ah, não, tá ainda não Tá na segunda Vamos lá, gente Eu confio nas minhas habilidades Nós temos que vencer esse negócio Apesar de eu estar muito nervoso Confessar pra vocês que não está fácil a parada Deixa eu ver uma coisa Joga uma moeda Zizai cara Procurando sua baralha Duas cartas de energia E liga os seus pokémons Do jeito que dizem Seguindo baralha em seus cards Eu vou ter que chutar E vamos tentar a sorte Vamos lá Ah, boa garoto Que isso A sorte virou Meu Deus do céu Ele agora vai procurar lá no deck dele Aí já trouxe as cartas de energia Muito bom Muito boa jogada E ele deixou dois pokémons em ponto de bala, gente Nossa Ah, consegui Vai dar uma porrada agora, velho Tá muito difícil, gente Mas eu tô precisando de cartas Bom, 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 bom Tranquilo, favorável Nossa, que engraça Boa, boa Nossa, velho Boa, moleque Nossa, velho Eu tô sofrido aqui Porque eu tô sem energia, gente Nossa, velho Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto